Se você procura a paz e não encontra Você procura a alegria e não vê Você procura a solução pro teu problema Você procura aliviar o teu sofrer Você procura por todo canto da cidade Tentando encontrar felicidade Você procura a paz no teu coração Mas infelizmente vive na ilusão A felicidade não está em uma mesa de um bar A felicidade não está em um copo de cerveja A felicidade não está em um baseado de um cigarro A felicidade é Jesus Que está aí do teu lado Você queria a paz e achou Cristo Já encontrou a alegria pra viver Já encontrou a solução pro teu problema Jesus Cristo aliviou o teu sofrer Não é preciso mais andar pela cidade Tentando encontrar felicidade Você já tem a paz no teu coração Nunca mais irás viver na ilusão A felicidade não está em uma mesa de um bar A felicidade não está em um copo de cerveja A felicidade não está em um copo de cerveja A felicidade não está em um baseado de um cigarro A felicidade é Jesus Que está aí do teu lado A felicidade não está em uma mesa de um bar A felicidade não está em um baseado de um cigarro A felicidade é Jesus Que está aí do teu lado Que está aí do teu lado